Oi, eu sou a Dori. Hum, então você não lembra do que a gente tava falando? Hum, hum, nadinha. Do que a gente tava falando mesmo? É. Está no ar o quadro que mostra pra você tudo o que rola nos bastidores das grandes produções do cinema. Sim, meu filho, está começando mais um Cineclube. E hoje, com curiosidades de Procurando Dori. Na nova trama, Dori tem um flashback e lembra de sua família. A partir daí, ela decide fazer de tudo pra reencontrá-los. Durante a desenfreada busca, a Peixinha encontra amigos do passado. E ainda conta com a ajuda de novos companheiros pra botar em prática sua arriscada aventura. Estamos chegando? Shhh, fala baixo. Chega de papo furado, tá? Eu não gosto de papinho, de conversinha, de mimimi, de perguntinha. Ai, como você tá? Eu tô bem, você também, também. Ninguém tá bem. Ah, eu tô bem. E você? O filme é uma sequência de Procurando Nemo, de 2003. Embora a sequência tenha estreado 13 anos após o primeiro filme, A história de Procurando Dori se passa apenas um ano após a jornada de Dori e Marlin em busca de Nemo. A direção da animação foi assinada por Andrew Stanton. Ele esteve presente em nada mais, nada menos que todos os filmes da Pixar. Belo currículo, hein? O filme começou a ser produzido em 2012. E os diretores optaram em começar a sequência exatamente de onde tinham parado em 2003. Para Andrew Stanton, trabalhar com a mesma equipe, tanto tempo depois, foi um verdadeiro encontro entre amigos. Bom, isso é um dos perigos realmente bonitos, tanto para a equipe e para a casta. É um pouco de reunião e você já sabe como você trabalha junto. E isso é muito divertido. Quem dubla a voz original de Dori é a comediante americana e apresentadora Ellen DeGeneres. Ela também deu voz à Peixinha em Procurando Nemo. Quem também empresta sua inconfundível voz à versão brasileira da trama é a jornalista e apresentadora Marília Gabriela. Ela foi escolhida para ser a voz oficial do Instituto da Vida Marinha. A minha única, foi a primeira vez que eu fiz isso, meu único cuidado ou dificuldade foi acertar a minutagem. Eu tinha que falar ali dentro daquele minuto e interpretar ao mesmo tempo, mas foi delicioso fazer. Segundo os diretores da animação, as pesquisas são fundamentais não apenas para a criação dos personagens, como também para a criação dos ambientes. Antes de começar a produção, a equipe foi visitar diferentes aquários. E se engana quem pensa que eles só foram analisar os animais. O grupo observou cada detalhe do aquário e até mesmo o perfil do público que estava visitando os locais. E se você acha que fazer um filme todinho com uma peixinha azul nadando em águas azuis foi mole, está muito enganado. Saiba que as cores em uma animação são muito importantes. Afinal, se você colocar um peixe laranja em cena, você tira totalmente a atenção da peixinha azul. E para não tirar o foco da protagonista, a equipe de produção precisou organizar muito bem os elementos dentro de cena e diminuir a intensidade das cores dos outros peixes. Espera aí, Dory? Sim. Dory? Sim. Nós éramos amigas. Não. Era muito divertido porque eu contava uma história e você se esquecia totalmente dela. E eu te contava várias e várias vezes. A maior dificuldade dos animadores foi a criação do polvo Hank. Desde os primeiros desenhos até o final da produção, foram muitos desafios enfrentados. Só na primeira cena em que o personagem aparece para falar com a Dory, eles levaram dois anos para produzir. Você não entendeu errado não, meu filho? Foram dois anos de muito trabalho. Haja determinação. Hank é originalmente dublado pelo ator Ed O'Neill. Já na versão brasileira, quem dá voz ao polvo é o ator e apresentador Antônio Tabetti, mais conhecido como Kibilo. O Hank é o personagem mais incrível, é o personagem mais maravilhoso, é mais bem-humorado. O Hank rouba a cena completamente e toma conta. Para o produtor executivo de Procurando Dory, a produção é, acima de tudo, sobre perseverança, superação de desafios e o verdadeiro sentido da família. É esse sentimento quente, que é um palmar para todos os filmes de Pixar, especialmente encontrar Nemo e agora encontrar Dory. E você, já embarcou nessa viagem emocionante com a peixinha mais esquecida e amada das telonas? Então tá esperando o que, meu filho? Chama toda a família e se emocione com Procurando Dory. Ah, e não se esqueça, continue a nadar, continue a nadar. Mãe, pai! Grita mais alto, Dory! Mãe, pai! Dory, pare de gritar! Vai acordar alguma coisa perigosa! Ai, caramba! Ai, não! Tchau, 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 tchau.